Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem simples e bem sucinto Mas pra dar uma dica muito legal de decoração ou redecoração Que vocês podem fazer aí na casinha de vocês Hoje eu vou redecorar a minha sala mudando apenas 4 itens da decoração Sim gente, apenas 4 itens que às vezes você já tem aí na sua casa Você só pode transformar as mesclas de estampas Hoje atualmente eu tenho uma sala meio que neutra Hoje eu tenho um rack branco, móveis mais claros Então me dá essa possibilidade de trabalhar muito mais com cores Então às vezes eu posso usar cores neutras ou cores mais coloridas Mas hoje eu optei por cores neutras aí que eu vou trazer pra vocês fazendo tudo aí É só um toque, mas vocês vão ver que no final faz toda a diferença na decoração Então vem comigo O ponto de partida dessa decoração hoje vai ser o que? Os tapetes Sim gente, quem me acompanha mais tempo sabe que eu amo tapete Amo almofada e quadros né gente São coisas assim que eu realmente mexo na decoração pra dar sempre aquele toque Aquela mudadinha e fica tudo muito legal né, tudo muito interessante Então primeiro de tudo eu vou começar contando uma novidade pra vocês Estamos com uma parceria nova aqui pro nosso canal e também lá pro nosso Instagram E se você ainda não conhece meu Instagram eu vou deixar sempre rolando aqui na tela E um link que vai direto pra lá porque é lá que eu posto sempre as decorações, as mudanças, as lojas, as parcerias, os achadinhos Então é sempre importante você tá seguindo por lá porque aqui às vezes eu coloco a mão na massa Mas lá eu mostro em detalhes Então eu vou mostrar pra vocês a nova parceria que veio pra gente que é da Casas Franklin Sim gente, a Casas Franklin é uma loja que tá assim tipo há muitos e muitos anos no mercado E vem inovando aí com decorações, coisas super modernas Que eu vou mostrar pra vocês que vocês vão ver modernidade lá sim E eles entrarem em contato com a gente Fechamos uma parceria incrível E já chegou duas novidades de lá Que eu já vou usar nesse vídeo Porque se você gostar é só usar o cupom CADECORA E você também pode comprar pra sua casa com desconto Então vai lá gente, vale super a pena E não tem só os tapetes, tá? Tem uma variedade assim de decorações Tudo pra sua casa, vale super super a pena Então o que eles mandaram pra mim a princípio? Eles me mandaram esses dois tapetes Gente, eu achei o máximo Olha que linda essas duas estampas Eles são mais ou menos no mesmo tom, né? De cores, porém são de estampas diferentes, tá vendo? Eu vou deixar uma fotinha deles abertos aí pra vocês verem Tem vários tamanhos, tá gente? O meu é de 1,32 por 2 Mas você pode comprar de 1,32 por 2,5 Comprar menor O que for melhor aí pra sua casinha E lá no Instagram também eu fiz uma votação Se vocês queriam ver uma decoração com este modelo Ou com este modelo E o modelo vencedor foi este modelo Então é esse modelo que eu vou usar hoje É a partir dele que eu vou fazer toda aí A transformação aqui da nossa decoração Então, mão na massa e vamos lá Bom pessoal, essa decoração que nós estamos no momento Na verdade não tem muita decoração, né? Eu tirei o tapete que tava aqui da semana passada pra lavar Aqui no rack a gente não tá usando muita decoração, né? Por conta do Arthurzinho tá começando A querer se apoiar ali, então a gente tá evitando Aqui tá basicamente isso, tá? E aqui no... Temos um gato Vitório Ei Quer saber não? Vai dormir Aqui do lado da mesa de jantar também Não vou mexer ali no cantinho do café Vai ficar exatamente como está, né? Essa disposição E aqui no lado da mesa de jantar Eu só vou mudar ali aquela decoração Porque já tá na hora, né gente? Já tá aí já uns 3 vídeos que eu falo sobre decoração Tá mesmo a decoração na mesa de jantar Mas também vou pôr algo simples, né? Não vou mudar muita coisa não Então vamos abrir, né? Esse tapete lindo que foi o que vocês escolheram lá E aqui já estão os itens que eu vou usar Tá? Então eu vou usar esse tapete, tá? Vou abrir, vou mostrar pra vocês em detalhe Vou usar esses quadros lindos Que eu já mostrei pra vocês aqui no vídeo Que eu recebi lá da Emporo Quadros Né? Na verdade eu ia colocar eles lá no quarto Mas aí acabou não cabendo Lá na minha prateleira E eu acho que ele tem tudo a ver aqui na sala também Ele vai ficar lindo ali, vocês vão ver Aí peguei um vaso Pra mudar ali a decoração da mesa de jantar Um vaso simples, tá bom? Capa de almofada Tentei pegar mais ou menos no tom ali do tapete Uma almofada nó E é isso que eu vou mudar a decoração Então bora abrir o tapete Que eu tô super ansiosa pra ver E pra mostrar pra vocês também Bom pessoal, esse tapete maravilhoso Vocês podem ver, né? Ele é considerado como um trilho de sala Ele tem na opção de 1 a 1,32 1,32 por 1,50 1,32 por 2 E 1,32 por 2,5 Aí você vê lá no site com a disposição E vê qual se enquadra melhor A sua casinha Lembrando que o nosso cupom Que eu vou colocar a decora Pra você ter desconto, tá bom? A composição dele é 72% algodão 28% poliéster E a base dele é 100% látex Ou seja, ele não escorrega, tá gente? Por mais que ele seja de um material bem levinho Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ele não é aqueles papetes pesados, né? Que a gente costuma ter Cheio de pelo, não Ele é mais levinho Ele não vai escorregar Porque ele tem uma base de látex Olha gente, que coisa mais linda Eu era louca Na verdade eu queria os dois modelos E aí pelos dois eu escolho os dois, né? Tá vendo? Ele vem super dobradinho Então se você mora em casa pequena Apartamento Então é ideal pra você E até pra lavar ele, né? Tá vendo, ó? Que aqui embaixo ele é emborrachado, ó Então ele não vai escorregar Você não vai correr o risco de pisar E sair aí escorregando pela casa Então eu vou colocar ele ali E vou mostrar pra vocês como vai ficar Gente, olha como já ficou lindo Lindo demais Ele ficou no tamanho ideal, né? Na verdade ele poderia ser um pouco mais largo Mas como a minha sala é bem ampla Ela é bem mais larga Ele ficou assim Bem ideal mesmo pro tamanho E esse branco dele Deu super destaque, né? No meu piso Que ele é mais escuro Então ficou super destacado Eu gostei bastante E agora vamos mudar os quadros de lugar Quadro devidamente posicionados E eu vou dizer pra vocês que eu amei Mesmo que seja um quadro Que retrate mais assim Um casal, né? Por onde for Quero ser seu par Ele diz muito sobre a minha família, né? Somos pares Somos um Somos todos aqui em casa Então eu acho que tem tudo a ver sim Com a decoração E eu achei que ele ficou lindo ali Super leve, né? E vocês vão ver no composê final Como ele ficou lindo Então Bora agora trocar as capas de almofada Now I'm living in a matchbox All this time All it needed was a little spa Give me my heart back Cause somebody stole it And put it in your head Give me my heart back Cause somebody stole it And put it in your head Give me my heart back Cause somebody stole it Olha só Como mudando só as almofadas Já dá um ar diferente, né, gente? Eu adoro capas de almofada Seja elas coloridas ou neutras Mas olha como ficou lindo Esse composê das quatro almofadas geométricas Mais a almofada de nó Ali no cantinho pretinha Podia ser uma branca também Ou você poderia usar E colocar uma colorida Mas eu preferi a preta Já aqui na nossa poltrona de apoio Eu amo demais Essa poltrona aqui na sala Ela ajuda muito Eu resolvi usar essa do formato grid Eu acho que ele é muito lindo É muito elegante Fica bem leve, né? Eu achei que deu um toque bem leve Ali na decoração Aqui na mesinha Eu não vou mudar muita coisa, né? Só vou mudar um vazinho Então eu vou usar as próprias plantinhas Que eu já tenho aqui mesmo, ó Deixa eu tirar esses vazinhos E vou ajeitá-los assim, ó Mas é porque eu não tenho argila Não tenho nada E eu não gosto de nada muito permanente Porque depois eu sempre gosto de trocar, né? Então eu vou colocar só assim o vazinho Tirar esses dois que eu tenho E vou centralizar uma coisa bem leve aqui E vou colocar esses dois passarinhos que eu amo, né? Às vezes eu levo ele lá pro quarto Às vezes eu uso aqui Mas eu acho que aqui ele vai ficar super lindo E é assim que vai ficar aqui na nossa mesa de jantar E ficou assim a nova decoração Você e me E é assim que vai ficar aqui na nossa mesa de jantar E aí E aí O que é isso? Gostaram, pessoal? Eu particularmente amei, senti que ficou muito leve a decoração. Ficou uma decoração bonita, moderna, mas ao mesmo tempo bem leve, bem suave. Eu gostei muito, amei a qualidade do tapete. Gente, eu estou impressionada, porque assim, vocês sabem que eu preciso muito facilitar o meu dia a dia aí hoje em dia. Então ter produtos na minha casa que facilitam isso, assim, isso pra mim é top. Então se você gostou, quer um tapete igual, não se esquece. Acompanha lá no Instagram das Casas Franklin e também não esquece cupom de desconto CADECORA pra você ter desconto nas suas compras, tá? É muito especial que vocês usem, porque é como se fosse um presente de mim pra vocês aí, tá bom? Pra vocês aproveitarem. Mas não tem só tapete, tá, gente? Tem cortina, tem almofada, tem coxas de cama, assim... Ai, é cada coisa linda que fica difícil escolher. Mas eu acho que eu acertei aí na escolha do tapete, porque eu tô muito feliz. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês tenham se inspirado. A ideia do vídeo é você aproveitar o que você já tem em casa e só reformulando aí a sua decoração, sem ter que ficar trocando móveis, comprando milhares de coisas, não. Se você não tem capas de almofadas assim, tenta achar cores que combinam, que conversam entre si. Hoje eu fiquei tudo no neutro, mas quem sabe de uma próxima vez eu trago uma decoração aí toda colorida, porque também eu sei que tem gente aqui que gosta de coisas coloridas, tá bom? Se gostou do conteúdo, fica aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Estamos indo um colega rumo a 100 mil inscritos nesse canal. E eu estou muito feliz e, assim, não vejo a hora. De verdade, meu coração chega palpita só de pensar. Acompanha lá no Instagram, porque tudo isso aqui que vocês estão vendo, eu vou fotografar e vou postar lá no Instagram bem detalhado. Então, se você ficou com alguma dúvida, é só perguntar lá que eu sempre respondo pra vocês, tá bom? E deixa o like do amor, gente, porque o like mostra pro YouTube que vocês estão gostando do conteúdo. Gostou bastante? Compartilha com aquela sua amiga que tá casando, que tá decorando, redecorando, gosta de decoração. Ou está sem inspiração, de repente, aí, ó, vai ser uma luz pra ela, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!